Olá pessoal, estou me dirigindo a uma das ruas mais famosas aqui de Buenos Aires, que é a Caxe, Florida porque galera, eu encontrei um restaurante self-service brasileiro e como hoje é quarta-feira, é dia de feijoada então ontem eu fui lá, conversei com o dono, só que eu fui tarde, né? eram umas 4 horas da tarde, então como é só almoço, já não tinha mais só que hoje eu vou lá almoçar uma feijoadinha, porque quando a gente fica muito tempo fora de casa, principalmente em outro país a gente sente falta de um arroz e feijão, e como hoje é feijoada, melhor ainda então eu estou indo para a rua Florida, e chegando lá eu mostro para vocês, passo o endereço, tudo direitinho vamos entrar então aqui no restaurante nossa indicação de hoje, está meio escuro aqui, porque é um restaurante, né? mas a dica de hoje é comida brasileira bom, eu estou aqui com a Tatiane Tatiane, e nós descobrimos aqui então um restaurante brasileiro que fica aqui na Caxe, Florida que é o brasileirinho, né? há quantos anos vocês estão aqui? 3 anos 3 anos, e é sistema de self-service, né? porquilo, né? não é prato feito, né? não, self-service então vamos conhecer o restaurante? vamos lá bom, vamos dar uma olhada agora no cardápio, né? então aqui estão as saladas tem bife acebolado franguinho macarrão isso no cardápio de hoje, porque cada dia é um prato, né? e a feijoada, galera vim aqui pra comer e experimentar a feijoada feita por brasileiros bom, meu amor já pegou o prato dele, né? pequenininho, né? pequenininho, tá bem colorido e parece que tá muito gostosa essa comida, hein? tá, tá moderníssimo bom, tinha um passarinho aqui fazenda companhia, muito legal, porque é tudo aberto, então vira e mexe tem passarinho aqui do lado, e agora vamos provar, né? Peguei feijadinha também Muito bom, tava com saudade super aprovado Bom, agora o Mor vai provar o dele, o pratinho Pequenininho, né? Pequenininho, vamos lá Vamos lá E aí, aprovado ou não? Uma delícia Tava com falta? Saudade? Sim, muito Faz falta, né? Comidinha brasileira Sim, principalmente um peijãozinho, né? É Comi tudinho O Cleiton ainda tá terminando Bem satisfeito A comida é muito boa E olha as informações Aqui, isso aqui é o papelzinho Com o endereço, Instagram Agora vamos ver quanto que deu nossa conta Deu 535 pesos? 535 pesos Quanto? 535 Deu 535 pesos Bom pessoal, a dica de hoje foi o restaurante brasileirinho Brasileirinho, self-service Aqui em Buenos Aires Na rua Florida Muito fácil de achar E a comida é uma delícia Bem quentinha Com bastante variedade O atendimento aqui é muito bom Eles são super simpáticos, tá? E eu espero muito que vocês tenham gostado Eu não estou ganhando nada com isso Mas o papel aqui do canal Dicas da Kika É justamente esse, né? Procurar dicas e passar pra vocês Eu espero que vocês tenham gostado Se você puder, deixa o seu gostei Porque é muito importante pro canal E não perde tempo Já se inscreve aqui no canal Se você for novo ou nova por aqui Porque muitos vídeos aqui de Buenos Aires Ainda estão por vir, tá bom? Um grande beijo E até o próximo vídeo Tchau!